Fala galera! Multidisponimos aqui pra mais um vídeo aqui no canal. Gente, desculpa que eu tô doente, tá bom? Me dá um descontinho, minha garganta tá bem ruim. Mas o vídeo de hoje não podia deixar de ser por causa disso, certo? Então, antes de começar, eu tenho um desafio bem legal pra fazer pra vocês. Você tem que se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo antes de eu tomar um gole de água, tudo bem? É bem importante tomar água, principalmente quando tá quente, pra gente não ficar desidratado. Então se você ainda não tomou aquela aguinha hoje, já pega sua garrafinha de água, seu copinho e já toma uma aguinha, beleza? Agora eu vou tomar e você tem que deixar o like e se inscrever. Gente, me ajuda aí, lembrando a galera, que eu tenho que fazer enquanto eu tomo. 3, 2, 1 e vamos que vamos! Vai galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Passa nesse vídeo também, hein? Like, 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 like. Acabei, caraca, foi boa essa, hein? Nossa! E aí galera, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal com esse desafio aí? E se vocês não fizeram isso ainda, façam! Então, hoje, estou aqui com o Lucas e com o Nathan pra fazer um desafio muito bacana aqui no Minecraft, tá bom? Qual desafio? Então, o desafio vai ser o seguinte, vocês podem ver que aqui a gente tem um rio de lava, vocês estão vendo isso daqui? Pois é, eu não quero entrar em não, hein? De lava igualzinho, lava, lava, lava. Só que tem um detalhe, bingo, isso daqui, na verdade, é água, sim, gente, isso daqui, na verdade, é água. Agora que eu vi! Então, você entra aqui, olha, e a água, só que na parte de cima é igualzinho a lava normal. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter aí, cada um com a sua rodada, tá bom? Cada um uma rodada. A gente vai ter aí, eu, por exemplo, aqui, ó, eu vou começar pra que daí fica mais fácil de entender. Eu vou pegar aqui os três baldes, né? Vou pegar aqui no criativo sem tirar daqui, tá bom, gente? Peguem os dois baldes. Sim, sim. E aí, eles vão virar pra lá, beleza? Sem ver, não pode ver. Não pode ver. E eu vou colocar aqui um balde de lava, um balde de água, um balde de lava. Eu vou colocar um balde que não vai queimar eles, tá bom? E dois baldes que vão queimar eles. E aí, a gente vai ter que acertar, no caso, quem poderia ir primeiro? Então, ó, agora, calma aí, deixa o negócio ficar certinho aqui. Beleza, agora que estão todos iguais, Natanzinho, tu pode ir lá primeiro, vai lá. Tá, vamos lá. Tá bom, então, ó, tem aqui três opções. Não, não só tem que ir. Não, não tem tempo. Então, assim, se a pessoa acertar, beleza? Se a pessoa acertar, ela ganha um ponto, se não, ela não ganha nenhum. E é isso, basicamente. Bota aqui no, clica aqui, ó, já clica aqui no survival, beleza? Depois eu vou botar no criativo de novo. Tá, pode ir. E aí, tu vai escolher um e vai pular. Tá, vamos lá, vai. Mamãe mandou ir nesse daqui. Mentira, velho, mentira! Sim, 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 sim. Mano, caraca, Natanzinho já começou bem, velho. Nossa, muito bom, muito bom. Nossa, foi bem, foi bem, notazinho. Agora, Lucas, fica aí que agora é minha vez de novo de colocar aqui o negócio. Dá um atracadinho, meu tio. Vamos lá, vamos ver aqui. Pam, pam. Peraí, peraí, era E. Bam, I. I, 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 B. Boa, boa, boa. Calma aí. O chat tá ativo, tá? Só pra vocês saberem. Ó. Sim, sim. Deixa eu só tirar aqui. Beleza! Pode ir, Luquinha. Agora eu posso vir? Sim, tem que escolher entre um desses. Qual que tu acha que não vai te queimar, hein, Lucas? Qual que não vai me queimar? Isso mesmo. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Ah, não. Boa, boa, boa. Ah, legal, legal, bacana. Ô, Muti, uma coisa que eu tô percebendo é que o de lava tá ficando um pouco mais cheio que o de água. Então é bom a gente colocar mais de um balde de lava. Não, não tá mais cheio aí pra mim. Sim, sim, tá um pouquinho. Tá não? Não. Tá não, tá normal. Ah, é mesmo. Acho que é coisa da minha cabeça. Acho que é mesmo, acho que é mesmo, mano. É, bom, enfim. Vamos lá, agora é a vez de quem? Porque a Muti tá só perdendo. É, ah, legal, legal, legal. Beleza, beleza. Um ponto pra cada um, agora vai. Agora vai o Natal, que foi pro meu executor. Tá, vamos lá, vai, vamos lá. Todo mundo olhando pra trás. Se vocês olharem pra cá, vai ficar de castigo, hein. Beleza, tô olhando pra lá, Natalzinho. Tá. Muti, você não quer dar uma olhadinha assim? Não, não, não pode, Lucas. Não olha pra frente, criatura. Ô, tá maluco? Tá bom, tá bom. Olha só, vamos esperar. Vamos que... Muti, senhorita Muti, pode vir. Pode vir, posso ir já? Beleza, então, ó. Pode sim. Vamos ver aqui quais opções que eu tenho. Deixa eu tirar... Vamos colocar... Bota o Game Mod, né? O survival, exato. E a gente tem aqui a opção 1, beleza? Opção 2, 3. Ah, eu não sei. Eu não sei mesmo, gente. Porque as partículas não tem, então, tipo, não tem como saber. Boa sorte, Muti, é só isso que eu digo. Ah, não! Ai, caraca. Nossa, eu criei o bichininho aqui. Nossa, acabou com a minha bichininha aqui. Boa, beleza. Tá. Agora, então, não ganhei um ponto, que desastre. Não ganhou um ponto. Agora, Muti, Zé, o Netezinho, coloca aí. Tira aí. Tô só esperando. Pode vir, Luquinhas. Pode vir, vem cá. Vai lá, Luquinhas. Pode que vai. Pode que vai. Ai, vai logo. Ah, vai logo. Deixa eu falar. Ah, que aí do Michael Jackson, vai logo, pintura. Tem três opções, tem um por cento, um por cento. Tem aí um de três, gente, uma em três. O que será? Será que eu consigo fazer um parkour por aqui? Não, não vou escolher esse. Acho melhor não, Lucas. Esse daqui também não. Esse daqui tá com a cara agradável. Nossa, ele tá falando igual uma criança de três anos de idade. Só pontinho. Pois é, pois é, Muti, tá escuro. Ah, não. Ah, não. Eu só vou fazer um negócio aqui que é tirar as partículas do meu jogo. Tirem aí também porque aparece um pouco. Sim, sim, a minha já tá desativada. Deixa eu te... De detalhes, eu acho que é, né, gente? Eu não já quei isso, pelo amor de Deus. Tá, eu vou tirar aqui pra ajudar a Muti. Qualidade, será? Ai, meu Deus do céu, eu tô boiando, gente. Calma aí. Vai, opções. Animações aqui. É, animações, exato. É, é isso aí. Aqui, ó. Fire e vou tirar lava, beleza. Pronto, eu já limpei as piscinas. Agora é vez do Lucas. Vai, vai, Lucas. Bonquinhas, agora tu que vai escolher aí um lugar pra ter... Lembrando que isso é uma água e duas lavas, tá bom? Uma água e duas lavas. Enquanto isso, a galera já pode deixar no like e se inscrever no canal, hein? Você não deixou o like ainda, já deixa o like, velho. Se inscreve no canal porque esse ano a gente vai chegar a um milhão de inscritos. Vocês sabem disso, né? Um milhão de inscritos é pouca coisa, exato. Quanto a Muti completar ano? Meu Deus. Tem que ter um milhão, hein? Dezoito anos, hein? Dezoito anos. A gente vai dar o dia 21 de maio pra fazer mais ou menos 100 mil inscritos. Então, mano, vai ser muito complicado. Todo mundo que é da multidão. Mas eu acredito, beleza? Se a gente fizer mais ou menos uns 30 mil inscritos por mês, que é o que mais ou menos a gente faz, a gente chega muito perto. E aí eu preciso de ajuda de vocês pra divulgar e tal. Lucas, e aí? Tá certo, tô terminando. Eu vou, hein? Tô indo, hein, Lucas? A gente não tá computando os pontos. Peraí, eu fiz um ponto, o Lucas fez um ponto na sua rodada. E na minha rodada ninguém fez um ponto, então eu fiz dois pontos, né? Já que ninguém fez um... Não, não, não tem essa. Só ganha quem é certa. Então tá um a um ainda, né? E o Lucas tá com pontos também. Isso, beleza. Eu tô com zero. Obrigada por lembrar, meu amor. O senhor Natanzinho... Para de falar desse jeito. Começa por aí, já. Vai, vamos lá. Para de falar desse jeito. Lá, 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 lá. Aê, vamos botar no survival, beleza? Vai. Múti, eu não sei se você escutou, mas ele falou Natanzinho, certo? Ah, é verdade. Então vai lá, vai lá, Natanzinho. Vai lá, vai lá. Tá, tô brincando, tô brincando. Caladão, vai lá, vai lá. Lá, 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 lá. Eu caí se perigo. Errou, 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 errou. Nossa. Agora vem da multa, hein? Tá, minha vez, então. Pode botar o multa. Troca, troca, troca. Ó, o teu capacete tá aqui dentro. Tô indo buscar. Tá dentro do baú. Beleza. Agora, Luquinhas, coloca pra mim aí. Vai que vai que vai. Vou fechar o olho aqui. Boa, calma. Vai. A multa não tá vendo, hein, multa? Não pode roubar. Não tá vendo mesmo, hein, não. Agora tem que ganhar, velho. Eu tenho que conseguir pelo menos um, mano. Bom, pode vir agora, multa. Posso? Então, beleza. Concentration of the concentração. Lembrando, olha que linda essa lava aqui atrás. Bonita, vai. Nossa, é, sim. Tô nadando na lava. Eu vou analisando. Ô, Lucas, mas você não tem como nadar na lava, porque você vai pegar fogo, bicho. Vou nadar. Vai sim. Pera, eu esqueci de botar no... Ah, legal. Errou. Errei, errei feio. Ah, legal, gente. Deu errado. Pera aí. Tá, então... Agora é a vez da multa novamente, vai. Isso, é isso. Duas vezes pra cada um aqui na frente, tá bom? Então vamos lá. Minha vez. Então eu vou colocar aqui uma lava, duas e um... E ainda continua um a um pro... Um pra mim, um pro Lucas e zero pra multa. É, continua assim. Um a um a zero. Nossa, tô perdendo. Tá, vira os dois pra lá agora. Tá, viradinho, viradinho. Lucas, não pode ver, viu? É, Lucas, ajuda aí. Me ajuda a te ajudar. Não pode ver, tô de olho. Caraca, mas tá estranho isso, porque uma textura se mexe e as outras duas não. Hum, isso é estranho, né, Mara? Vocês perceberam isso? Não, não. Longe. Ah, não, eu não quero saber. A gente vai fazer diferente, então. Eu vou colocar... É, tá bom. Pera aí, pera aí. Vou fazer uma mudança aqui meio drástica. Então, pera aí. Então a gente pode fazer o seguinte. Vai ter que escolher as três e ir direto. Não pode olhar muito, tipo... Tá, tá bom. Então é, pode ser. Pode ser assim? Antes de... Antes da gente correr... A gente faz uma linha aqui, ó. Pera aí. Antes de correr pro... Antes de correr pra lava, tu escolhe um, dois ou três, tá bom? Tá, vamos fazer uma linha aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá, tá. Onde? Isso. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, Luquinhas. Não precisa de linha, não precisa de linha, não. Não, não, não. Natanzinho, faz assim, ó. De cima do baú, olha pra trás. Tu vai escolher um, dois ou três e vai correr direto. Um, dois ou três e vai correr, certo. Correr. Escolher e vai, entendeu? Tá bom. Tá, então só vamos. Posso ir? Calma aí que eu acho que... Mano, as partículas ainda não pararam de sair, véi. Que porcaria. Nossa, Mute. Ajeita isso aí. Animation, Flame Animation, Off, Explosion, Potion, Range, Loid, Flame. Tá, acho que deu. Vai. Pode vir, Natanzinho. Escolhe um, dois ou três. Um, dois ou três. Eu vou num. Um. Tá, deixa eu botar survival. Quase que eu fui direto. E... Errou. Oxa vida, Natanzinho, Natanzinho. Vamos morrer. Ah, tadinho, Natanzinho. É, realmente eu não ia na lava. Enfim, né? Olha só. Ai, meu Deus. Tá bom. Então agora, Lucas, eu vou fazer de novo aqui, ó. É, a gente tá aí, né? Pro Lucas não ver. Eu tô de olho fechado. Como é que eu vou ver? Aham, sim. Eu não gosto de trapacear nunca na vida. Ah, não, não, não. Sei sim, sei sim. Sei sim. Vamos lá, botar aqui um, aqui outro. Vamos que vamos. Calma, peraí, deixa eu carregar os chunks. Beleza, um, dois ou três, Lucas? Dois. Então pode vir no dois. Dois, deixa eu botar aqui em supervivência. Survival. Lucas, Lucas, Lucas. Dois. Errou. Caramba. Meu Deus. Tá muito difícil isso. Agora tá difícil, hein, gente? Agora vocês vão... Tá, tá. Agora é minha vezinha. Beleza, agora fez o Natanzinho e... Ó, tá um a um a um ainda. Tá um a um a zero. Tá, continue. Eu consigo fazer um ponto, pelo menos, agora, nessa moda. A Muti tem que representar a multidão, hein? Se eu conseguir um ponto no Natanzinho, um ponto no Lucas, GG. Se não, velho, já era pra mim. Sim, sim, pois é. Eu preciso, pelo menos, empatar com eles, mano. Vai, vai, vai. Vou conseguir, vou conseguir. Tá, tô colocando aqui a larva. Vamos. Vai, Datanzinho. Vai que vai. Tá, peraí, peraí, peraí. Aqui, aqui. Isso. Vamos olhar pra trás, hein? Aqui, aqui. Não pode ver, hein? Caramba, velho. Tá, gente. Vocês podem vir. Na verdade, a Muti. Eu vou ir? Então tá. Tá, eu vou primeiro botar aqui. Muti, por que você tá usando o meu capacetinho? Opa, desculpa aí, Natanzinho. Ah, tá. É, eu escolho o número um. Um, a ver se eu for. Não, no dois. Não, não, não. Era, não, não. Eu morri. Não pode fazer isso. Zoeira, gente. Ah, boa, boa, boa. Morri, então. Agora eu só deixo de empatar. A Muti já era, né? É, já era eu. Vai, vai, vai. Bota pro Lucas lá agora. Tá, deixa eu organizar aqui. Vou fazer uma troca aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma. Ai, o Lucas não pode fazer ponto, velho. Só isso, mano. Tá, Lucas. Ah, é. Lucas, Lucas, Lucas. Vou colocar aqui no creative pra mim. Ok. Vamos ver onde é que o Natanzinho vai colocar. Pronto. Vamos lá, vai. Vai, Luquinhas. Luquinhas, escolhe um, dois ou três. Três. Só vamos. Bora, bora, bora. E pula. Ai, que perda, hein? Jorge, perdeu, Lucas. Estou nadando a lava, novamente. Caraca, mano. Sim, sim. Boa. Acredito. Agora, então, última rodada, o Lucas que vai. E o Lucas, se o Lucas conseguir seu pego? Se eu conseguir acertar, eu ganho. É. Se eu não conseguir acertar, dá empate entre eu e o Lucas. E se a Muti conseguir acertar, dá empate, empate, empate. É. Sim, gente. Vai lá, Luquinhas. Coloca lá, uma aguinha e duas lavinhas. E eu vou ter que escolher um número de um a dois, a três, aliás. Pra chegar no... Um a três, né? É, um a três. E aí, eu vou correr lá sem olhar muito, né? Então, vamos que vamos, gente. Olha só. Eu nem tinha notado o negócio depois que eu notei esse negócio aí. Que fica se mexendo e outro não. Hum, verdade, verdade. Vai, 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 Luquinhas. Vai, Luquinhas. Vai, Luquinhas. Vai, Luquinhas. Mano, vem logo aqui, ó. Água, lava. Vai logo. O que foi? Tô tendo problemas técnicos, digamos assim. É, o que é, Luquinhas? Tipo lag mesmo? Tipo isso. Ai, caraca. Vai, tá com lag ainda? Tô, não tô conseguindo abrir o baú. Mas não tá, já tá na tua mão. Ah, meu Deus. Poxa, meu Deus. Tá, ô, Natan, vai tu então que a gente faz... Tá bom, tá bom, Lucas. Vai na minha vez. Isso. Ah, pera aí, Natan. O Lucas não vai conseguir voar, não? Não, não vou. Meu Deus, o Lucas tá lagado, mas não tá parecendo que tá lagado. Bom, enfim, então o Lucas foi desclassificado por WO, que pena. Voltou? Nossa, que triste. Então, isso quer dizer que o mais bonito de todos aqui venceu, né? É, não, tá certo. O mais o quê? Não adianta, velho. Não adianta. Lucas, você tá lagado, né? Ah, meu Deus do céu. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de explodir o botão de like aí embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Se você ainda não recomendou o canal pra um amigo, recomendo que é muito importante pra gente chegar a um milhão de inscritos até o final aí de maio, tá? Dia 21 de maio, que é meu aniversário. Vamos que vamos. De 8 anos. Eu conto com o apoio de vocês, galera. Não se esqueça de passar no canal dos participantes que tá na descrição, o J. Lucas e o Natan tá aí na descrição, beleza? Eba! E aí, galera. Eu adoro a pele aqui, ó. Sempre be multi. Falou, galera. E tchau! Tchau! E aí, tchau! Obrigado.